Aí meu velho, e nada, nada de o cara abrir a porta, nada de o cara abrir a porta E nesse hotel aí o cara era sistemático, sabe? O gerente lá, ele não queria saber de porra nenhuma Ele não queria encrenca, falei, pô meu, abre a porta pra mim lá, pelo amor de Deus, né meu Ele falou, não, pra abrir a porta assim eu tenho que chamar um bombeiro, que não é desse jeito Falei, porra meu, eu sou funcionário do cara, meu, o cara tem show, ele precisa embarcar E o filho dele comigo e tal, não sei o que lá, bababá Aí enfim, ele liberou um bombeiro, lá o bombeiro foi lá, abriu a porta, enfri lá dentro Falei, aí, chorando, pelo amor de Deus, vambora, eu chamava de chorando, eu chamava de Alexandre Alexandre, vambora, 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 pelo amor de Deus Não, eu acho que eu não vou, ele falou, nossa, você é louco, você não vai, mano Você não vai, filha da puta, são cinco shows, velho Não, eu vou amanhã, eu falei, não vai amanhã, se você não for hoje, não vai ter avião, filho Não é assim, não é ponte aérea Rio-São Paulo, porque na ponte aérea, velho Ele ficava no aeroporto até o último avião sair, ele ia, 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 ia Aí puta, conseguimos pôr ele dentro do carro, aí tava de áudio, o áudio que ele comprou, zero Um A5, lançamento do A5, nossa, isso aí foi em 2012 Foi um pouquinho antes dele morrer Fim de 2012 isso aí Ele tava usando droga pra caralho Pra caralho, pra caralho, mas muito, muito O cara moia tipo 50 gramas por dia Ah, porra Quem usa droga sabe que isso aí é E ó, isso O cara que cheira um pin é o quê? Quantas gramas tem ali? Nenhuma grama Ele cheirava uns 50 pin por dia? 50 pin é perdido, velho Jura? Era montanha, fazia bolinha, ó, isso aí Fazia bolo Nossa, mano Era montanhinha assim, ó, carreira é pros fracos Eu via até onde eu queria, né, meu Achava péssimo ver isso, entendeu? Tipo, nem tentava Não, eu sabia que não tem jeito Eu ia me estressar com o cara, né Ia gastar meu tempo ali Ia ser mais uma rusga com o cara, assim, entendeu? Aí, pum, coloquei dentro do carro E tipo assim, faltava 15 minutos pra fechar o portão Pá, Pamplona até Congonhas Aí que até 23 de maio, velho Rada, porra nenhuma Pô, meu Você vai me... Eu falei, cala a boca, seu filho da puta Você tá aqui pra cantar Eu tô aqui pra dirigir Pra colocar você no palco, né E pra você pegar um palco esse fim de semana Vai ter que ser desse jeito Calado aí, seu filho da puta E o filho dele no banco de trás O moleque nem respirava, né, velho Aí eu sei que eu cheguei no horário Aí ele chegou, deu um soco na porta assim Falei, mano Você tá despedido Certo? Quem falou? Chorão Pra quem? Pra mim Certo Você tá despedido Terça-feira você vem me buscar aqui Mas já na missão de desempregado Vai ser a nossa última conversa E ele tá louco? Louco Falei, beleza, mano Tá tudo certo Beleza Fico com o carro Levo o carro Faz o que você quiser Vai se foder E eu tô indo pra dentro do aeroporto Ele e o filho Falei, legal Aí pra terça-feira Fui lá buscar o cara Ficou triste Ah, fiquei lá Aí você sabia que era porque ele tava louco Aí a minha do escritório me ligou na sexta-feira Ela falou Ô, Cleber O Alexandre ligou aqui E mandou ver as suas contas Ele te mandando embora Vê quanto que você tem pra receber E já pra depositar na sua conta Falei, ô Marta Fica calma aí Deixa quieto isso aí Mas eu vou embora Eu vou embora Não vou mais trabalhar com ele Mas deixa eu primeiro conversar com ele Pra ver o que a gente vai fazer Não, beleza Aí chegou na terça-feira Eu fui catar ele Aí já entrou no carro chorando Ele falou Porra, meu Você me decepcionou Você acabou comigo na frente do meu filho Você não podia ter feito aquilo Foi horrível o que você fez Eu, tipo, perdi meu filho Você me desmoralizou perante ele Eu falei Porra, meu A minha intenção na verdade Não é essa É abrir seu olho, né, mano A intenção é que, né Você seja um cara Que não precise dessas coisas Que tá acontecendo na sua vida, meu Mas isso aí já foi um pro hotel, né